Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, para quem está chegando aqui agora, com muito prazer, sou Luciné Nascimento. Oi, Rian. Oi, gente. Meus amores, hoje eu estou aqui para passar a dica de uma torta aí muito especial para você, para o fim de ano, para você arrasar aí. É top, fica linda e é super fácil de fazer. Vamos fazer uma torta de maçã aí, ingredientes super simples e não tem erro, porque é maravilhosa. Então, a gente vai estar dando início à nossa torta, a gente vai colocar aqui em uma vasilha. Eu tenho aqui, ó, dois ovos, tenho também aqui duas colheres de sopa de açúcar, que a gente já vai estar jogando aqui, 50 ml de óleo e 200 gramas de margarina, que eu vou também, está tudo aqui em temperatura ambiente, viu, pessoal? Vou tirar com a colherzinha aqui e vou dar uma mexidinha nesses ingredientes. Isso aqui já está medidinho, 200 gramas dessa vasilhinha. Vou dar uma batidinha aqui para a gente voltar, tá bom? Então, ó, pessoal, mexi bem aqui, né, esses três ingredientes. Vou estar juntando aqui também uma colherzinha de chá de sal, tá? E também uma xícara de leite quase cheia, não é? É mais ou menos mais um pouquinho da metade, tá, pessoal? Vou mexer mais um pouquinho e a gente vai estar juntando aqui meio quilo de farinha de trigo, tá, pessoal? A gente vai juntando aqui aos poucos. Primeiro eu vou juntar também aqui, aqui eu tenho duas colheres de sopa de amido de milho e vamos juntar também já a farinha, né? Não precisa colocar tudo de vez, porque depende muito aí da umidade da farinha. A gente vai mexendo e vai vendo o ponto. Então, é isso. Vou juntar metade, vou mexer, até não dar mais para a gente mexer aqui, tá bom? Então, pessoal, ó, já coloquei a farinha toda para vocês verem. Tem um tiquinho ali que não dá nem uma colherzinha de chá. Não é sovável, viu, pessoal? Só vou colocar ela aqui mesmo para a gente dar uma mexidinha mesmo, né? Para, assim, aderir bem os ingredientes. E aí, já volto aqui. Eu vou deixar ela descansar, né, por 20 minutinhos. E enquanto ela estiver descansando ali, eu vou ensinar vocês a preparar aquele recheio, ó, para vocês verem, né? Não grude nada também. É uma massa bem amanteigada, né, Rian? Essa massa, gente, dissolve na boca, viu? É deliciosa. Então, já volto com vocês para a gente estar preparando o nosso recheio. Ela vai ficar aqui, ó, por 20 minutinhos só. Não precisa muito tempo, tá bom? Então, pessoal, para o nosso recheio, eu estou usando aqui cinco maçãs, porque são pequenos, tá? Se forem grandes, vocês podem estar usando aí de três a quatro, tranquilo. Vou descascar, tá? Tirar o miolinho e vou ralar nessa parte grossa do ralo. Volto com vocês para dar continuidade, tá bom? Então, pessoal, ó, todas raladas. E se você não tiver como ralar, não tiver o ralador, você pode cortar em cubinhos bem pequenos, tá? Vamos colocar aqui numa frigideira. Já está aqui ao fogo. E vou juntar nessa maçã aqui, gente, três colheres de sopa de açúcar, tá? Não precisa colocar água, mais nada. Porque eu estou trazendo essa maçã aqui justamente para ela secar, esse líquido, né, que solta dela. E depois vou juntar aqui 50 gramas de coco ralado. Então, é isso. Vou deixar ferver aqui, secar bem a aguinha e mostro o ponto para vocês, tá bom? Então, ó, pessoal, está aqui, começou a ferver. Olha o quanto de líquido que sai, né? Sem ter colocado nada de água. Então, é isso. Tem que enxugar bem isso aqui justamente para que não fure aí a nossa torta, a nossa massa fica mole. Então, vou secar bem e volto com vocês. Então, ó, pessoal, está quase pronto. Juntei aqui 50 gramas de coco ralado em flocos, mas pode ser o fino também, tá bom? E já está quase pronto. Então, já volto com ele prontinho. Nosso recheio está aqui, pessoal, prontinho, bem sequinho. Vou deixar ele aqui esfriando. Enquanto isso, a gente volta aqui para abrir nossa massa. Está aqui, ó. Gente, eu esqueci de dizer para vocês que eu tinha adicionado aqui na minha massa uma colherzinha de chá de fermento de bolo, tá? É bem pouquinho mesmo. Então, é isso. Eu vou colocar ela aqui sobre o papel manteiga. Vou abrir em forma de círculo e vou mostrar para vocês como ela vai ficar, tá bom? Então, pessoal, eu abri em forma de círculo em cima aqui do papelzinho, tá? Com a ajuda da garrafa também, mas até com a mão abre. Agora, a gente vai arrumar essas bordazinhas, tá? A gente vai recortando assim, ó. Então, eu vou só fazer o giro aqui para vocês verem. Então, pessoal, eu limpei bem as bordas, né? Ficou bem certinho. Então, agora eu coloquei esse prato aqui para dar um apoio. Então, o tamanho, gente, vocês decidem. Vocês querem maior, o prato maior, tá? E o formato também, né? E essa massa aqui, eu estou fazendo assim para ficar linda, mas vocês podem colocar em uma forma tradicionalzinha e arrumar nas beiradas. Então, aqui eu vou cortar aqui, ó, pessoal, em pequenos pedaços. Primeiro, eu vou cortar assim, nas bordas. Vou fazer todo esse molde aqui para mostrar para vocês como vai ficar e a largura, mais ou menos, que vai ficar, tá bom? Então, é isso, ó, pessoal. Então, ó, a textura de quase dois dedos. Um pouquinho mais que dois dedos. Então, girei, né? Fiz o corte em todos. O prato ajudou para que não ultrapasse e fique desigual, né, I? Então, agora, gente, vocês pegam aqui, ó, e joguem para cima da massa aqui e vamos dobrar essas duas partezinhas para cá, gente. Super fácil, ó, com a ajuda do dedão aqui, ó. Linda, né? Fica linda. E vamos fazer isso em todas, ó. Super fácil. Girou para cá, já juntando aqui as duas pontas, uma com a outra, junte bem. E aqui, ó, é só moldar com o dedo. Então, é isso. Vou fazer em volta tudinho aqui e vocês vão ver como fica linda. Então, pessoal, totalmente modelada. Agora, eu estou pincelando uma geminha, uma gema com uma colherzinha de leite. A gente pincela em toda a volta aqui da nossa torta, né? Da nossa massa, né, Rian? E para decorar, pessoal, eu tenho aqui nozes, né? É muito comum agora, esse final de ano, né? Vamos fazer uma coisa mais chique. Vamos usar essas nozesinhas e tampando assim, ó, pessoal. Uma em cada buraquinho aqui, ó. A gente vai encaixando elas aqui. Fica lindíssima. Mas se não tiver, quiser usar outra coisa, tudo bem também, né, Rih? Buzi bem a criatividade de vocês aí. Então, é isso. Vou terminar aqui e mostro para vocês. Então, meus amores, ó, coloquei os nozes em volta, tudo, gente. Fica top, né? E agora a gente vem aqui com o nosso recheio que já esfriou. E vamos também encaixar aqui no meio da nossa torta. Pode pegar com a mão mesmo, limpinha, né, Rih? Não tem problema nenhum. Vou preencher totalmente aqui e vou levar ali no forno, é claro. A 180 graus, né, Rih? Que já está ali pré-aquecido. A gente arruma bem dentro dos vãozinhos assim. E é isso. Daqui agora já vai direto para o forno e a gente volta aí com o resultado dessa lindeza para vocês. Voltei para vocês verem como ficou nossa linda torta. Então, foram 30 minutinhos ali no forno, tá? E assim, maravilhosa. Arrasa super rápido, né, Rih? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Ó, fica aí essa dica maravilhosa aí para o seu fim de ano. Vai agradar todo mundo. A massa, gente, é básica, pode ser feita em qualquer modelo, qualquer recheio, tá bom? Não necessariamente tem que ser nozes e maçã, né, Rih? E coco. Então, é isso. Olha, deixa o seu joinha. Se inscreva se não for inscrito. Vamos compartilhando aí, né, Rih? Dá tempo ainda. Todo mundo fazer essa maravilha. E, claro, vamos partir para vocês verem como ficou nossa torta deliciosa e chique, né, Rih? E aí, tá isso. A massa, gente, derrete na boca, viu? É uma torta incrível aí. Todos vão amar. E novidade, assim, um modelo lindo, né, Rih? Perfeita para o seu final do ano aí. Então, é isso. Vamos cortar aqui um pouquinho. Aqui também. E vamos levantar. Gente, é porque tem um papelzinho pegando aqui. Então, é isso. Olha. Gente, olha a nossa massa linda. E derrete na boca essa massa. E essas nozes aqui ficam crocantes. Então, é isso, ó. Super desmancha. Olha, gente. Vou provar, né, claro. Maravilhosa. Top mesmo, viu, gente? Nossa, esse coco. Essa maçã. A crocância aqui desse nozes. Meu Deus. Então, gente, maravilhosa. O que eu tenho a dizer é façam que vocês não vão se arrepender. Todo mundo vai amar, né, Rih? Então, se inscreva no canal, né? Se não for inscrito, compartilhe. E vamos ficar com essa imagem linda. Feliz ano novo. Beijo, meus amores. Fui.